Você quer melhorar sua pronúncia em português? Hoje você vai aprender três dicas que vão ajudá-lo a pronunciar palavras com a sílaba tônica correta. Este vídeo faz parte da série Português em 3 Minutos. Vamos lá! Eu preparei um PDF com exercícios para você praticar o que aprender nesta lição. Faça o download gratuito no site speakingbrazilian.com barra blog. O link está abaixo do vídeo. Nesta lição, vou ensinar três dicas que vão ajudá-lo a identificar a sílaba tônica de palavras em português. Por que isso é importante? Se você pronunciar palavras colocando a sílaba tônica no lugar errado, vai soar estranho e talvez as pessoas não o entendam. Por isso, pronunciar palavras com a sílaba tônica correta é muito importante para uma boa comunicação. Vamos então passar à dica número 1. Quase todas as palavras da língua portuguesa têm a tônica na penúltima sílaba. Essas palavras são chamadas paroxítonas. Por exemplo, gato, cachorro, amigo, rapidamente. Então, se você não tiver certeza sobre qual é a sílaba tônica de uma palavra em português, há uma grande chance de que ela seja paroxítona, ou seja, de que a sílaba tônica seja a penúltima. Dica número 2. Se a palavra tiver um acento ou sinal gráfico, aquela sílaba será a mais forte. Por exemplo, dúvida, ônibus, coração, português. Se uma palavra tiver útil e outro acento gráfico, a sílaba com outro acento gráfico será a mais forte. Por exemplo, órfão, órgão, sótão. E dica número 3. Palavras terminadas com as letras R, L, Z, X, I, U, I, M, U, M e OM têm a tônica na última sílaba. Essas palavras são chamadas oxítonas. Por exemplo, com a letra R, um bom exemplo são os verbos no infinitivo. Falar, estudar, fazer, assistir. Com a letra L, gentil, papel, Brasil. Com a letra Z, feliz, talvez, rapaz. Com a letra X, xerox, duplex, unissex. Com a letra I, um bom exemplo são os verbos no passado. Comi, bebi, assisti. Com a letra U, menu, shampoo, tabu. Com as letras I, M, assim, ruim, enfim. Com as letras U, M, algum, comum, nenhum. Com as letras O, M, marrom, cupom, batom. Mas lembre-se, a maioria das palavras em português tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo dando exemplos de palavras que têm a tônica na penúltima e na última sílaba. Lembre-se de fazer o download do PDF com exercícios para você praticar o que aprendeu neste vídeo. O link está na descrição abaixo. Se você gostou desta lição, lembre-se de curtir o vídeo, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!